Terceira noite de carnaval em Poção de Pedras e promete muito porque hoje tem a banda da capital, Marabaiana. O que os poços pedrenses podem esperar hoje? Com certeza, muita alegria, muita animação. A gente chegou aqui para complementar essa noite linda em Poção de Pedras, vai ser maravilhoso. Muita coisa legal para vocês curtirem. E ela faz duas paradas, se não me agrada, se não! Mas ela vem me mexendo, mexendo o sabor, me alcançando o bebê de queijo aqui. Não espera aí, você coloca minha sombra, te aguarda a sua, você quer que eu fazê-lo aqui. Mas mesmo assim, quem tá feliz é do chão! O nome dela é Jane Zé, vindo trela no Tinder. E não é minha namorada, vai ser, vai ser. O nome dela é Jane Zé, vindo trela no Tinder. E ela faz uma parada, chega pra sair, Grigui! Vamos nessa! Carnaval legal é aqui em Poção de Pedras. Chega, vai! Carnaval legal é só aqui em Poção de Pedras. ㅋ Carnaval legal é só aqui em Poção de Pedras. Carnaval legal é só. Carnaval legal é só aqui em Poção de Pedras. Vida à toa, é bom demais O meu melhor lugar Sai do chão comigo assim Você é a razão da minha felicidade Não pode dizer que eu não sou uma verdade O amor do palco vem Vem viver comigo O seu povo é o meu amor Pode levar a brincar Pode esquentar, pode esquentar, pode esquentar Pode esquentar, pode esquentar Vamos começar a trabalhar Para lá, por mim